Amor, se você partir Não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar Então briga comigo Me dá um castigo Faz o que você quiser, mas não vai embora Então briga comigo Me dá um castigo Me xinga, me bate, mulher, mas não vai embora Então briga comigo Me dá um castigo